Oi gente, Maísa aqui e bom, já começamos bem, como vocês sabem ou não sabem, eu acabei de dar 30 entrevistas para a coletiva do nosso filme Carrossel 2 e agora eu troquei de posição e eu vou entrevistá-las, adultos do filme, gente. Até para! Gente, sério, estava todo mundo falando de vocês e perguntando como está sendo com novas pessoas nesse filme porque a Rosane voltou para dar o ar da professora lá no nosso filme e a Mia chegou para... daquele impacto. Realmente, não podemos contar o que vai acontecer. É, surpresa. Mas eu queria saber de vocês como foi participar do filme Carrossel 2, já conhecendo algumas coisas da novela e do filme anterior. Ah, para mim foi maravilhoso poder encontrar vocês, tinha muitas saudades e reviver essa personagem que é tão marcante para mim, que eu gosto muito e ao mesmo tempo reconstruir tudo isso, né? Porque vocês estão bem maiores, eu não poderia tratá-los da mesma maneira de antes. A professora Helena casou, tem neném, então ela mesma amadureceu. Foi um trabalho muito gostoso de fazer, reconstruir nesse contexto novo tudo que a gente já viveu, enfim, que é muito especial para mim. Eu super assisti a versão mexicana. Amava, inclusive, sabe que era o meu personagem favorito? A Valéria! Ai, que legal! Aqueles oclões, eu adorava. E aí eu achei curioso que a minha filha tem 7 anos e nas férias de janeiro ela assistiu pela primeira vez o filme. Ela nunca tinha visto nada. Ela assistiu o filme, enquanto ela assistiu, eu olhei e falei, ai, que bonito o filme, legal, colorido, bem feito. Ai, que ótimo, tá maravilhoso. Aí quando eu voltei de viagem, me ligaram, você quer fazer o Carrossel 2? Eu disse, nossa, eu quero muito, minha filha vai me amar, mas você vai ser do mal. Eu, ai, meu Deus, ela vai me odiar. Então, ainda foi uma crise, assim, mas no fundo foi um momento muito, que eu tava muito envolvida com essa história do Carrossel. Então, foi muito legal. Foi o máximo trabalhar com vocês, com a Rosane, com o Paulo, com o Oscar Filho, todo mundo. Eu achei a equipe, é muito legal quando rola essa sinergia de gente... É, foi um alenco muito feliz, assim. Acho que a troca fica rica, né? É, isso que eu queria saber, porque tava todo mundo perguntando pra gente, enquanto adolescentes, como que é trabalhar com bastante gente adulta, né? Porque a equipe inteira são todos adultos. Mas eu queria saber pra vocês, de vocês, adultas, como é trabalhar com gente pequena? Não, eu fiquei muito impressionada com vocês todos, de verdade. Vocês são muito profissionais. Vocês, eu senti o set com vocês igual o set de adulto, sabe? É verdade. Não, eu achei mesmo. Óbvio que eu não fiquei o tempo inteiro com vocês, senão pode ser que eu estivesse falando de outro jeito ali. Eu fiquei. Pra mim é muito bom que vocês trazem uma energia muito forte pra cima, assim, que pra um filme como esse, pra mim, me ajuda demais. Demais. E como Rosane, o que você viu de diferente no elenco, principalmente em todos nós, em relação às pessoas? Não, muita coisa, muito diferente. Quando eu cheguei no primeiro dia, que a gente fez aquela leitura, que eu cheguei, tipo, ai, que legal, vou encontrar eles. Assim, não fiquei tanto tempo sem vê-los, mas a gente se viu muito rápido, né, nas últimas vezes. E ver vocês juntos, com aquela atitude mais adolescente, já com a voz mudando, eu fiquei muito impressionada. Falei, não sei quem eu sou, como é que é a professora Helena agora? Eu não sei, não sei fazer a professora Helena com essas pessoas. O que é que eu vou fazer? A gente fez a leitura, escutava, principalmente a voz dos meninos, né? Muda muito. Eu não sabia quem tava falando de ouvir, assim, eu fiquei muito louca. Mas aí, deu uns dois dias, e a gente já tava numa relação muito parecida com antes, assim, né? Não nesse lugar, não nesse lugar de atitude, mas num lugar que existe entre a gente, de sentimento, assim, de história. E aí, eu fui ficando mais calma, né? E aí, a gente reconstruiu, assim, uma relação um pouco mais descolada, talvez. Não, e eu que fui pesquisar, fui atrás, fui ver a novela, que eu ainda não tinha visto nenhum episódio. Eu fiquei espantadíssima, gente, vocês são outra... Você ainda nem... Não, você também cresceu pra gravar. O Tomás é chocante. Ele é outra pessoa. Ele é o mais reconhecível. Ele e o Nicolas, pra mim, são mais diferentes. É que o Nicolas é dos mais velhos, né? Aí eu ficava assistindo, minha filha, super assistindo, eu ficava... Gente, olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí, meu Deus do céu! Agora, minha filha fica assim... Nossa, minha filha tem sete anos. Imagina, nossa, ela cresceu muito. Como que você cresceu muito, gente? Você tem sete anos, eu não posso falar isso. Ela fica repetindo, né? A minha última pergunta vai sobre a relação das personagens de vocês. Da Didi Mel com a professora Helena. Vocês podem contar um pouquinho pra gente? Um pouquinho só, um pouquinho. Não, na verdade, assim, vamos contar, vai. Bom, a gente... Nós somos amigas de infância. Nossas vidas fizeram assim, porque cada uma foi pra um lado, pra um super diferente, uma das outras. Um estilo de vida diferente. Mas tem a... É a mesma coisa quando a Rosane reencontra vocês, que tem aquele primeiro momento de, nossa, é constrangente, mais carrega a coisa da... Do que viveu junto, né? As lembranças, as histórias. Então, acho que a gente teve... E a gente teve que criar isso, nós, como atrizes, nós tivemos que criar isso em algumas horas com o preparador. Teve ali com o preparador, né? Porque a Chines conhecia. Imagina, e a gente teve... Mas achei que super funcionou, né? Super. Ah, amiga. Foi o primeiro trabalho de vocês juntas? Foi. E a gente só conhecia o trabalho dela, né? Ela como artista, assim, não pessoalmente. Eu também, super. Super conhecia a Rosane. Foi muito legal, porque acho que a gente conseguiu se entregar pro ensaio, assim, e descobrir um lugar de intimidade que, enfim, a gente criou pro filme. Que legal, gente. Obrigada. Nada. Olha, quero que vocês mandem um beijo pro meu canal, que chama Mais Zera, e faça um convite pro pessoal que tá em casa pra assistir o nosso filme. Um beijo pro pessoal do Mais Zera, que tá aí assistindo. Mais Zera é maravilhoso. É maravilhoso. Eu também acho. Adorei. E, ó, vamos assistir o filme. Carlos, é o filme 2. Depois, comem se vocês gostaram. Não me odeiem. A minha é legal. Eu sou legal na vida real, não sou, gente? Tipo, desquirize, né? Com a personalidade. E é isso. 7 de julho, não percam. Obrigada, gente. Obrigada, gente.